Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Tô gravando esse vídeo aqui pela manhã, porque, né, nessa minha rotina aí maluca de horário, então eu tenho que gravar quando dá. Já começou aí o barulho de fundo, que tem reforma ainda aqui no prédio, então, né, vai ser aquela loucura. Mas eu quero falar pra vocês hoje sobre um produto da Natura, da linha Cronos, que me surpreendeu de uma forma positiva, levando em consideração e que não é um produto para o meu tipo de pele, que é o Tônico Facial Detox. E diz bem aqui, né, no rótulo, né, pele normal, a seca, é uma loção detox hidratante, contém 150ml e eu pensei, eu vou testar esse produto? Porque eu vi um pessoal aí na internet fazendo a combinação do Super Serum Anti-Rugas, que eu também vou fazer resenha, mas eu já fiz ali as minhas primeiras impressões sobre ele, e associando a esse produto aqui. Mesmo, né, repito, não sendo pro meu tipo de pele, eu pensei, vou comprar e vou testar, por conta e risco é clara. Hoje, no site, o produto tá de R$69,90 por R$48,90. Aqui fala, elimina toxinas, hidrata e acalma a pele. Contém a tecnologia detox celular para eliminar toxinas, deixando as células mais saudáveis e com mais energia para absorver os ativos dos produtos de tratamentos. Esse tipo de ação que deixa a pele receptiva para absorver os ativos do tratamento é muito legal, eu amo quando tem isso em algum produto. E, geralmente, eu não sei se é uma regra, não vou falar isso, mas, em geral, são produtos mais, assim, para peles normais e secas que tem aí esse mecanismo, digamos assim, não é uma regra, né? Então, além de reduzir os sinais de cansaço, como amarelamento da pele, perda do brilho natural, entre outros. Então, dá aquela descansada ali na pele. Peles normais e secas, de uso diurno e noturno, produto vegano, estimula a microcirculação, reequilibra o pH da pele, acalma e é testado dermatologicamente e oftalmologicamente. Então, aqui fala que é para usar depois de limpar a pele, né, logicamente, porque é a parte da tonificação. E aplica, então, com algodão, é o que a marca fala ali no site, aplica com algodão e aplica no rosto, deixa a pele absorver, vai para o tratamento. E quando eu apliquei pela primeira vez, né, não tinha algodão aqui em casa, então coloquei ele na minha toalhinha, só que eu vi que ele tem uma consistência bem, assim, densa, eu diria, para um tônico facial. Não que o tônico facial precisa ser líquido, né, mas eu achei que seria mais líquido, sim. E aí eu não achei viável aplicar na toalhinha e aí, então, aplicar no rosto, porque eu acho que perde muito produto. As primeiras vezes que eu apliquei, eu pensei, vou fazer caca na minha pele, né, vai ficar aí obstruída, sabendo que não é um produto para o meu tipo de pele, né. Mas ele é bem interessante, assim, gente, para mim que tem pele oleosa, eu testei ele algumas vezes, tipo assim, só ele, e parece que ele já faz, às vezes, do hidratante. Não estou falando que é o correto usar dessa forma, né, até porque ele vai permitir, que a pele receba melhor o tratamento. Mas sim, testei apenas ele há alguns dias. Eu amei como a minha pele ficou, ficou assim, hidratada na medida certa, ficou luminosa na medida certa, não ficou sobrecarregada, não ficou mais oleosa, e realmente dá aquele aspecto, assim, de pele mais descansada. Parece que ele age como um primer, sabe, que dá ali, não sei, uma maquiada na pele. Já usei ele pela manhã e à noite, e realmente a pele não ficou sobrecarregada. E também, logicamente, fiz a minha junção, né, que eu tanto queria fazer, fiquei curiosa, de usar ele e, em seguida, aí como tratamento mesmo, usar o Super Serum. E, gente, a pele respondeu super bem. Adorei o jeito que ficou, a combinação que ficou. Novamente, a pele não ficou sobrecarregada, né, não ficou oleosa. Mas, assim, pra mim, quando o dia tá mais quente, né, a combinação dos dois pode deixar a pele um pouco mais pesada. Mais pesada no sentido que a oleosidade aparece, né, mais rapidamente. Mas aí também eu tô querendo demais, né, eu uso um produto que não é o primeiro tipo de pele no dia quente. Também não dá. Teve um dia aqui que foi bem quente, eu usei ele, e aí depois o Super Serum, em conjunto, usei pela manhã, tá? E aí, ao longo do dia, assim, eu vi que a minha pele ficou bem cebadinha, sabe? Mas, como eu já tô acostumada, né, não me importei muito. E, ainda assim, a pele terminou o dia, gente, com um ar de pele limpa. A primeira lavada, assim, que eu dei com o sabonete, nesse dia eu não tava de rímel, então só usei o sabonete mesmo, né, pra finalizar a minha limpeza. E a minha pele já ficou bem limpinha, ficou assim, como é que é, não é lisinha, mas ficou uma pele leve. E eu gostei também do jeito que ela ficou. Então, ao longo do uso, eu entendi que o produto, ele protege a minha pele, ali ao longo do dia, da poluição. Ele realmente faz aquele detox, mas ele faz a proteção da pele. Quem tem a pele oleosa, vai entender o que eu tô falando, que a gente chega no final do dia, com os poros ali até dilatados, né, e cheinhos de óleo, e a sujeirinha ali nesse óleo. Ou seja, os poros ficam mais evidentes porque estão sujinhos. E esse produto, ele dá uma, né, ali uma protegida nesses poros. Sempre que eu uso esse produto pela manhã, eu chego no final do dia assim. E isso é algo que me agrada muito. Usando, então, a noite, gente, é melhor ainda. Porque eu amanheço com a pele muito bonita, como se eu tivesse aplicado um tratamento naquele momento ali em que eu acordei. Agora eu quero ver como a pele vai se comportar com o calor constante, né, que eu já testei em alguns dias quentes, mas aí deu outros dias frios e, nossa, minha pele ficou super hidratada. Gente, ficou maravilhosa em dias, assim, mais frios. E eu acordo muito cedo, né, 4 e meia, tô de pé. Então, aqui no sul, quando é frio, é frio pra caramba. E aí sai aqui de casa e pega aquele ar gelado no rosto, a pele, né, dá ali uma ressecada, né. Mesmo a pele mega oleosa como a minha. E esse produto segurou bem ali a essência da hidratação na minha pele. Amei. Super apaixonada. Mas eu quero ver como é que vai ser aí nos dias, assim, de calor, né, mais frequentes. Eu acho que a pele vai ficar, talvez, um pouco sobrecarregada. Mas aí tem aquela coisa de equilibrar, né. Usar em dias alternados. E eu quero ler aqui rapidamente o que diz no site sobre alguns ativos. Brevemente aqui explica que o tônico, ele alia o cell detox ativo que elimina as toxinas celulares à vitamina E, que proporciona ação antioxidante na pele. Além disso, possui glicerina vegetal que aumenta a macias e a proteção, né, potencializa a hidratação da pele. Então, eu acredito que é devido aí a essa combinação que, de fato, protege a pele dessa sujeira e dessa poluição ali ao longo do dia. O vídeo, então, por hora foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo aqui do meu relato, da minha resenha. Quem usou aí esse produto, deixa aqui nos comentários, independente do teu tipo de pele. Comenta o que tu achou, o teu tipo de pele, como que foi a tua experiência. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.